Boa noite. A gente abre essa edição com a notícia nada animadora para quem espera arrumar o emprego durante o fim de ano. Quem está pensando em conseguir uma vaga de emprego temporário nesse fim de ano vai ter que procurar um pouco mais. De acordo com a pesquisa da CDL, o número de contratações para o Natal em diversas cidades de Minas vai ser menor do que o ano passado. Mariana estava desempregada há mais de um ano. Com a proximidade do Dia das Crianças, conseguiu uma vaga como vendedora temporária nesta loja de brinquedos. Já tinha uns três anos que eu não trabalhava mais na área de vendas e decidi voltar por causa realmente da crise que está muito difícil e a área de vendas é uma área que dá mais oportunidade para a gente mesmo. A empresa contratou 18 trabalhadores temporários e pretende contratar mais 40 até o Natal. Estamos um pouco cautelosos, contratamos um pouco menos do que no ano passado, embora nós vamos trabalhar para no mínimo empatar em relação ao ano passado. É, mas não são todos os comerciantes que pensam igual ao seu Altair, não. Uma pesquisa da CDL-BH mostra que mais de 72% dos lojistas não vão contratar neste fim de ano. A expectativa é de queda em 8% na oferta de vagas. Isso na prática representa 130 vagas a menos no comércio da capital. Ainda segundo a CDL e dos lojistas que afirmam que vão contratar, 78% devem admitir de 1 a 5 funcionários temporários. 22% dos entrevistados vão abrir de 6 a 10 vagas. Essa crise nacional, aumento da inflação, aumento do desemprego, da taxa de juros. Então o comerciante verificando que não vai ter o mesmo número de vendas, vai ter uma receita menor, ele tende a diminuir as suas despesas e com isso contrata menos. O cargo de vendedor será o mais ofertado neste fim do ano, segundo 80% dos empresários. Qualidades como simpatia e boa comunicação contam pontos para o empregado. O vendedor tem que ter uma boa comunicação, tem que se expressar bem, tem que gostar de vender, ter entusiasmo. E vocês conseguem espantar a crise também? Esperamos que sim, deixar que a crise dê uma volta e não entre aqui dentro. Seu Pedro, outro comerciante de Belo Horizonte, já não está tão animado. Em agosto e setembro, ele registrou uma queda de mais de 31% nas vendas. A tradicional contratação de 5 funcionários no fim do ano vai ter que esperar. O comércio caiu em agosto 21%, em setembro 10%. Então o que podemos esperar? Está difícil. Já são dois anos com queda de contratados temporários. Nós precisamos melhorar, esperamos que em 2016 esse número seja crescido e não venha diminuindo, porque senão daqui a pouco não vamos ter mais contratação temporária.